Eu vim aqui para dar um testemunho meu, que o ano passado, nessa da Santa Chagra, na hora da porcessão, o padre Reginaldo falava assim, que você que está em cima dessa cama e está querendo estar aqui nesse momento, mas o ano que vem você vai estar aqui dando esse testemunho. Então eu estou aqui hoje para dar esse testemunho, porque eu tinha feito cirurgia da minha perna, tinha tirado a metade dessa fena e infelizmente, graças a Deus, eu estou aqui, estou bem, recebi uma graça, agradecer a Deus, agradecer a Santa Chagra, uma gota do sangue da Santa Chagra que foi na minha perna, porque hoje eu estou ótima, estou bem, graças a Deus.